e aí pessoal bora começar lá mais um vídeo nesse vídeo aqui pessoal tô aqui na pombal vim para cá dessa vez a manda não veio veio eu ruti sui mariana do canal ruti pescador e mariana santos é aí ó a gente veio para cá para dar uma pescada pescar no rio triunfo passa que pertinho da terra do meu sogro né pescar na represinha daqui no corguinho tudo e aí no caso está aproveitando para dar uma olhada aqui no gado também agora tá tendo pouco gado aqui na terra dele só tem oito vacas sendo três parida até a última vez que ele olhou né três parida e um boi é um boi que as meninas deram de presente para para ele né inclusive ele tinha até machucado eu tenho que dar uma olhada para ver se nenhuma das outras vacas pariu e também para ver como é que tá o boi se ele já tá melhor tal e como que tá aí é além disso vou pescar também com ruti mariana mariana tá fazendo um vídeo lá de pescaria para o canal dela então eu vou estar pensando com eles eles já foram para lá para já foram lá para o corpo né então tentando pegar alguma coisa lá corre lá no fundo da casa aí nesse caso vou dar uma olhada no gado depois eu vou passar lá para a gente poder pescar vamos ver o que que vai sair né bora por hora e hoje aqui pessoal eu tô com a serena e olha só que eu já que eu tô passando naquele corguinho rapaz que eu vim aqui uma vez de moto eu tô bebendo aquele toco de lá no menor ali do meio rapaz é muito grande do céu e passando de moto que no tempo tava cheio que eu acho que tava alagada como é que já tá mais seco agora e quando tava alagado vim aqui de moto para poder pescar lá no corguinho mas não deu muito rock eita a loucura que a gente faz que eu vou te contar aí no caso aqui pessoal hoje vai ser um vídeozinho bem de boa aqui para vocês porque como tem pouco gado né e é só para verificar se as três vacas se alguma delas aliás para verificar se os três bezerros que já estão nascidos estão bem e para ver se alguma das outras cinco vacas pariram né para ver como é que elas estão também mas aí é como vão estar tudo bem mesmo que tenha falo porque eu falei não mostra para vocês na simetria e tal curando o bezerro se precisar se precisar não é que se tiver nascido com certeza precisa jogar o remédio pelo menos remédio do lombo aí eu vou estar mostrando para vocês aí mas é isso tudo se Deus quiser vai ser um vídeozinho muito show aí bem bacana mas é bem simples né mas muito bacana então agora para cuidar bora cá salgado como só tem oito vai com acredito que elas vão estar lá no fundo chegando lá vou voltar a filmar para vocês e olha lá na frente pessoal onde é que tá as vacas lá ó é o é é é é é o que é um dos bezerros que elas que já tava na fundo que já tava nascido aos três estão lá e o é é o problema lá ó cię... a bicha são velhaca viu é é o menino o o é o que isso menina o家 o velhaca para caramba viu mas pelo menos os três bezerros já vi que estão lá então mancando nem nada então aparentemente tá tudo bem com eles mas de qualquer forma tem que olhar de pertinho né vamos ver se elas vão deixar ela já tá acostumada aqui com o manejo aqui do meu sogro né apesar que o meu também não é muito diferente dele mas ela já conhece ele né aí às vezes por isso elas estranham vou tentar seguir elas ali pelo tireiro dela que elas foram para ver aqui no caso eu não posso nem correr se eu correr atrás dela que é pior e aí eu não consegui acompanhar elas ainda é aquele bezerro da nuvem ele tá vindo para cá vai dar certo vou pegar ele aqui certinho certinho fica aí tô segurando ele aqui ó vou pegar o remédio aqui um bicura que ele queima o umbigo rapaz é só era a última gota mesmo só dá para esse vizinho aqui agora eu vou agora eu vou pegar aqui o top line que é o de jogar no lombo calma aí menino eu não sei o que eu tenho aqui no lombo dele acima aí eu vou pegar um fio aqui no lombo dele no caso é um machinho aí eu vou estar guiando ele até sair ali no no pacho para ele não ficar aqui nesse buraco aqui para você ver a bicha entrou nessa de boca aqui uma partezinha aqui dentro da mata e aí ela esconde o bezerro bem dentro da mata ainda bem que aqui não tem um se eu vou lá na outra terra é isso aí deixa eu pegar aqui as tampinhas dos remédios tampar para a gente seguir mas já deu bom eu achei um bezerro só falta saber que é a mãe dele e olha só vim andando aqui ó puxando a serena e lá vem ele acompanhando e agora menino e vamos é isso aí eu vou montar nela aqui vou tentar ver se eu acho o gado vamos ver aparecendo gado se o bezerro não tiver atrás é bom que a mãe dele já fica sabendo onde é que ele tá mas de qualquer forma ela não consegue encontrar ele de boa bonitinho bichinho e meu Deus do céu pessoal olha só o que que eu acabei de achar aqui moço do céu com gado não existe esse negócio aqui não existe esse negócio de vídeo simples não viu vaca nem morreu e o robô já tá aqui no pé e deixa eu amarrado mais ou menos aqui caraca e o o o o o calo menino calma meu Deus do céu e calma menina no vídeo aqui pessoal eu vou jogar logo remédio aqui no longo dela ela vai sair daqui só o veneno meu Deus tomara que dê tempo e já tem horas que ela tá aí ó ou dias e qual que é o zarame meu Deus do céu eu vim aqui qual zarame que eu tenho que desamarrar e qual que eu vou jogar porque eu estou com o casco por favor o o o meu Deus do céu o 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 com o 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 céu velho que pode um trem desse eita pessoal aqui tá difícil vai escapar não como é que machucou o pé mas isso aqui dava para curar o negócio aqui tem um dia que ela tá assim ela não vai conseguir levantar o céu é pessoal no caso dessa daqui meu Deus infelizmente ela não vai não vai sobreviver não ver pessoal vocês estão vendo como é que tá a perna dela já eu se ela tivesse enganchado essa perna de cima aqui ela estaria com ela para cima então aí seria mais fácil como ela tava com essa de baixo para cima aí complica ela não vai conseguir levantar não vai mesmo e agora eu sozinho aqui também complicou para mexer com essa vaca E aí pessoal vim aqui ó como eu falei hoje tá eu Mariano e Ruth vim aqui com o Ruth eu tava sem laço foi lá buscar o laço chamei o Ruth veio aqui para me ajudar e a gente conseguiu deixar ela maiada aqui ó ela tentou levantar já duas vezes e aí agora como é que ela tá ó é triste viu pessoal de ver e o pior é que a bichinha tem um bezerro o bezerrinho lá o bichinho tá sem mamar e olha lá como é que ele tá esquio mas aí a gente conseguiu deixar ela maiada aqui estão vendo como que a orelha dela tá inchada essa orelha que tá caída ou menina calma já começou a sangrar um pouco pela venta e isso não é um bom sinal é tá mais ativo mas a bicha tá não torcer para ver se a bichinha escapa o que zebron a gente acha que vai ser tudo tranquilo não vai acontecer nada demais acontece um trem desse é mas isso aí vamos fazer o possível aqui para salvar ela aí pessoal as vacas estão por aqui ó aí no caso aqui eu já tô no outro dia pessoal vim aqui para dar uma olhada nesse gado aqui porque o bezerro daquela vaca que enganchou no arame provavelmente ele se juntou com esse gado aqui e a bezerra aí nesse caso vou ter que pegar a bezerrinha tentar pegar ela né para a gente levar para a cidade aquela vaca lá pessoal inclusive uma vaca da fernanda infelizmente ela não vai sobreviver ontem à noite eu fui lá fiz um medicamento nela lá para ver se ela dá animada foi eu ruti mariana a gente deu água para ela hoje hoje cedo eu já fui lá já cortei capim já coloquei lá mas a bicha nem tá querendo comer mais é e o trem é danado eu imaginei que seria um vídeo simples e aí a gente pescando lá também eu encontrei uma vaca do vizinho atolada encontrei uma vaca do vizinho atolada e aí outra outra zebra né e aí no caso lá um outro animal que infelizmente também não vai sobreviver assim como a vaca a assim como a vaca nossa aqui a da fernanda né que tava preso no arame essa vaca do vizinho ela também já tinha uns dois dias que tava atolada e ela principalmente é uma vaca já de certa idade né aí então a gente foi lá avisou o vizinho vou tá colocando a parte aqui para vocês e pessoal tava bem daqui ó aí vem para cá para jogar o anzolzinho aqui e tal pescando aqui com a mariana e o rutes quando eu olhei para ali a bichinha lá rapaz eu posso estar enganando mas algumas já estão aqui ó nesse buraco não você quer de capivara o nome aí das capivaras do tamanho aí pessoal no caso aqui a gente tá saindo agora para tá avisando lá o vizinho a respeito da vaca o rutes está vindo ali no carro lá mas a mariana a gente até parou lá a pescaria da mariana nem deu para pescar mais por conta que tem que avisar lá né deixar ela lá muito tempo quanto mais tempo ela ficar lá atolada pior é aí é mais difícil dela conseguir sobreviver então a gente tá indo para lá agora tá na hora do almoço ainda não é almoçando e aí vamos pegar a estrada aqui vamos andar agora aqui faixa de uns seis quilômetros mais ou menos daqui até na primeira vila é quatro e dessa vila para lá é mais uns dois então faixa de uns seis km até lá pessoal já chegamos aqui na casa novamente já avisamos lá o o vizinho né a respeito da da vaca lá que tava atolada né E aí ó vizinho lá muito gente boa a gente chegou aqui também carregado caixão de banana aqui que ele deu para a gente duas sacolada de laranja olha para tem até aquela laranja esqueci como economia agora mas é muito boa essa bicha é boa docinho assim ó e aí outra sacolada de laranja ela ainda falou se a gente quisesse lá no sítio lá para arrancar um saco de laranja lá o que é Ruth tu quiser a gente passa lá e leva sacada e as filhas do vizinho são bruto igual o canto de cerca viu na mesma hora ela já vieram já correr lá para desatolar desatolar a vaca mas aí acredito que não não vai para frente é mas pelo menos a vontade de ir lá e salvar a vaca eles tiveram foi realmente bem bem top mesmo assim que a gente falou já tava todo mundo já pronto para para sair as meninas já montaram foram lá igual a Amanda e a Fernanda bichos são bruto aí então é é isso aí no começo eu falei que seria um vídeo simples né mas toda vez que eu falo que é um vídeo simples nunca é simples vou ter que parar de falar isso para ver se os trem começa a ficar simples é pessoal hoje nada saiu como planejado era para ter sido um vídeo bem bacaninha simplesinho só curando o bezerro quando é fé problema atrás de problema a vaca no arame vaca atolada é bezerrinha sumiu não consegui pegar bezerrinha eu levaria ela para a cidade no carro é para estar cuidando lá não consegui pegar ela ela saiu doido atrás de uma vaca a vaca lá vaca se tocou no mato lá no juquira velho e aí ela foi junto já fui três vezes lá no pasto atrás para ver se ela saiu e aí não saiu não consegui achar entrei ainda mas não consegui achar e não vai ter como a gente levar ela é no caso das duas vacas tanto a atolada como a outra dificilmente elas sobreviverão ou já apliquei o remédio ela como eu falei ontem à noite fiz o remédio nela o pai da amanda ele tá vindo para cá para a roça aqui ele vai trazer remédio vai vir na caminhonete porque como eu não consegui achar ele vai vir e aí vai vir na caminhonete também para poder procurar mais ainda e se achar levar que se ele ficar de jeito que ele tá aí aparentemente ele tá tentando roubar nas outras vacas né mas elas estão batendo estão batendo nela né então provavelmente não vai sobreviver vai emagrecendo emagrecendo até aqui no até que não não dá conta mais né aí é isso esse foi o vídeo de hoje não foi um vídeo muito legal mas é mostrar pra vocês o que que aconteceu né é algo que não tem como é no caso aí foi algo que fugiu do meu do meu controle né infelizmente eu não consegui pegar a bezerra se tivesse conseguido pelo menos pegar a bezerra teria dado bom mas aí não encontrei ela então felizmente não tenho o que fazer torcer para quando o pai da amanda virem meu sogro ele consiga encontrar ela aí e consiga levar para ela para ela sobreviver se ele conseguir levar ela aí eu vou tá eu não não provavelmente a fernanda como a bezerra da fernanda provavelmente a fernanda vai estar postando lá no canal dela e a gente vai tá falando para vocês eu desfecho dessa dessa história então é isso aí valeu tamo junto e até o próximo vídeo falou E aí